A fiscalização do município de Rolim de Moura está delimitando o prazo para quem precisa se regularizar junto aos órgãos do município, motoristas de aplicativo e também outros comércios. O objetivo é evitar multas por alguma irregularidade tributária. Os aplicativos têm a legislação federal que permite eles trabalharem normalmente, enquanto o município não regula, não aprova uma lei que para eles trabalharem pode ser utilizada a legislação federal. Porém, os aplicativos são prestadores de serviço como qualquer outro prestador de serviço. São prestadores de serviço autônomo. Então a notificação foi no sentido que eles deverão recolher o ISS de prestação de serviço autônomo. Então assim, hoje eles estão permitidos, os trabalhos deles não estão em regular, porém tem algumas obrigações legais que eles têm que cumprir, fazer um cadastro do município, recolher os impostos como qualquer outro trabalhador autônomo. Então é trabalho pessoal deles, é o ISS sobre a prestação de serviço. Os vendedores ganharam uma prorrogação para se adequarem às leis do município. Enquanto isso, podem continuar exercendo as suas funções normalmente. O ano passado nós viemos na Câmara, o tempo por uma liberação, conseguir um alvará, uma licença. Foi aprovado junto à Câmara, sob o novo lei de conduta, o Estatuto da Rolim de Moura, mas ainda não estava em vigor. Aí em janeiro eu vim para tirar o alvará em cima do novo Estatuto, mas não liberaram para a gente. Aí entrou a quarentena, o coronavírus e tudo parou. Aí eles perguntaram se eu tinha ou não tinha. Como eu ia ter algo, vocês não estavam dando para a gente. Então, com requerimento de adiação da notificação, para que possamos, mais breve possível, conseguir a nossa licença, o salvará, não mais como ambulante, mas como empresário de Rolim de Moura. Qualquer cidadão, qualquer empresário que for comercializar qualquer produto na cidade, ele tem que vir na prefeitura, solicitar, montar um processo administrativo, requerer autorização de funcionamento e após autorização de funcionamento, ele poderá exercer suas atividades. Ele não se enquadra como ambulante. Ambulante, todo mundo sabe que ambulante é aquele que passa e sai vendendo, não fica num estabelecimento. Então, recentemente foi aprovada uma legislação no município, que é a legislação, digamos, do food trucking. Então, ele teria que ter vindo na prefeitura, formalizado um processo, requerendo a liberação para funcionar naquele local, de forma que ele chegue pela manhã, instale e no final da tarde retire. Então, o food trucking tem uma legislação específica para isso. Ele não foi autuado, não foi impedido de trabalhar, certo? Mas ele tem que se regularizar. Então, todo e qualquer vendedor, qualquer empresário, ele tem que se regularizar para comercializar os seus produtos. Não pode, assim, simplesmente chegar de forma clandestina e sair vendendo. Até porque o produto que ele vende tem que passar pela fiscalização da vigilância sanitária, que é questão de saúde pública também, que ali as pessoas vão estar consumindo aquele produto ali diariamente. Então, ele tem que ser verificado se ele atende as normas de vigilância em saúde, vigilância sanitária.